bom dia bom dia também dele tá feliz tá alegre é tem que mostrar né olha aí ó ó não tá não tá certo na hora que gravar lá vai mostrar direitinho nós vamos ali na cachoeira hoje o segundo dia apesar que tem que ser o primeiro não é bem ontem a gente só dormiu né só chegou e dormiu não fez mais nada então nós vamos ali numa cachoeira de agora cachoeira grande e depois vocês vão ver as imagens bonita aí tá e aí Tchau, tchau. 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 Oh mamãe, oh mamãe, cadê o cheiro de balançar comigo? Pode tomar um cheiro aqui minha rainha. Oh, lembra? Olha que rainha, o Timóteo balançando. Te amo. Ei, vidão, hein? E aí, e o aniversário de casamento? Tá valendo? Nossa, pai. Tá compensando? Muito. Eita, boa, hein? Show demais, viu? Eita, coisa maravilhosa. Derrum! Derrum! Bebeza! Tá tudo de boa, dinheiro sobrando, contas pagas. Que você vai me derrubando, não é? Não é? Não é? Deu, não é? Não é? Isso não é? Não é? Olha... O que aconteceu, Renata? Ou não! Ou não? Na hora que eu falo juroso você... Ai meu Deus, eu já vi, achei que era... Ai, 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 era o celular que tava caindo Estamos chegando, estamos chegando, a cachoeira é grande Olha aí 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 Olha aí